Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dark, e bom, nesse vídeo eu estarei falando sobre os resultados da liga inglesa. E pra quem não acreditou que eu iria falar sobre futebol, está aqui. E caso não saiba o porquê que eu estou fazendo vídeo de futebol, veja o vídeo anterior que eu explico sobre isso. E sim, eu estou um pouco atrasado, porque essa é a sexta rodada da liga inglesa. E eu só irei falar da liga inglesa, porque ela é a mais competitiva atualmente, e tem mais rivalidade entre os times. Até porque hoje em dia a maioria das ligas são muito sem graça, que são a liga espanhola e a liga alemã por exemplo. E obviamente nessa rodada da liga inglesa teve jogos polêmicos, como o Chelsea contra o Manchester City de Guardiola. E também tivemos Manchester United com Cristiano Ronaldo, que acabou perdendo pro Aston Villa jogando em casa. Pois é, o futebol é uma caixinha de surpresas. E também tivemos Brentford e o Liverpool jogando. E vamos começar com Chelsea e o City. E o pior é que o jogo aconteceu às 8 e meia da manhã. E quando eu acordei estava no finalzinho do primeiro tempo. E o jogo estava polêmico, porque estava 0 a 0. Até que quando começou o segundo tempo, tudo mudou. E aos 60 e poucos minutos do tempo regulamentar, o Gabriel Jesus faz o gol com desvio sem chance pro goleiro. De pé esquerdo, cancelo de frente pro gol. Limpou, abriu espaço, ele bate por baixo. No meio do caminho, o Gabriel Jesus girou, bateu, é gol! Gol! Gabriel Jesus! Depois que aconteceu esse gol, obviamente o Chelsea pressionou sem dona impiedade. Mas ambas as equipes criaram várias chances de gol. Tirando o fato de que o Chelsea acabou marcando gol de empate, mas foi anulado pela arbitragem. E o City teve duas chances de gol muito polêmicas, e quase conseguiram marcar o segundo na casa do rival. Mas mesmo assim o City segurou o jogo e assim conseguindo a sua quarta vitória. E o Chelsea infelizmente teve sua primeira derrota. Mas fazer o que, acontece. E enquanto estava tendo esse jogo, também tivemos Manchester United contra o Aston Villa. E sinceramente eu não acreditei que conseguiram perder em casa para o Aston Villa. Mas falando sobre o gol, o Aston Villa conseguiu marcar o gol da vitória de escanteio aos 87 minutos. E o pior é que o Manchester teve chance de marcar o gol de empate de pênalti nos acréscimos. E o cara conseguiu fazer a proeza de isolar para fora? Abertura, Bruno Fernandes olhou para a área, tentou, desviou, Cavani vai para o chão, estão pedindo o pênalti. Estamp, ele marcou o pênalti. Autorizou, Bruno bateu, para longe do gol, perdeu o Bruno Fernandes. Inacreditável. E assim o Aston Villa conseguiu ganhar por 1 a 0. Além desses dois jogos, tivemos Brentford e Liverpool. Que é um time que não chega na primeira divisão há 74 anos. Sim, isso mesmo que você ouviu. E esse jogo não foi um jogo qualquer. Foi simplesmente um jogaço. Acho que essa é a primeira vez que eu vejo um jogo tão épico como esse. Que ambas as equipes fizeram uma chuva de gols. E se não fosse os gols anulados e os gols perdidos, seria muito mais emocionante. Mas falando sobre o jogo, o Brentford abriu o placar aos 27 minutos de jogo. Mas não adiantou muita coisa. Porque exatamente 3 minutos depois, o Liverpool empatou o jogo com um gol de cabeça do Diogo Jota. E no segundo tempo o jogo começou a ficar mais emocionante. Porque foi aí que o Liverpool fez o gol da virada com o nosso querido Mohamed Salah. Que chegou ao seu centésimo gol na liga inglesa. O egípcio é um mito. E alguns minutos depois o Brentford conseguiu fazer o gol de empate. E por pouco que não saiu esse gol, porque a trave salvou na primeira. E alguns minutos depois o Liverpool marca o terceiro com um golaço do Jones, que podia ser o gol da vitória. Mas alguns minutos depois o Brentford empatou de novo. Esse jogo não foi um jogo qualquer meus amigos. O que eu vi dentro desse campo foi um show. Tá maluco. Mas o meu Liverpool está na liderança. E ele é o único time que está invicto até o momento. Porque ele é o único time que não perdeu até o momento. E esses foram alguns dos resultados da liga inglesa. Obviamente que tem mais jogos de outros times. Mas eu pretendo só falar sobre os polêmicos mesmo. Mas é só isso mesmo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Porque tem vídeos diários quase todos os dias. Falou-se e fui.